Eu sou agradecida a Deus que tu abriu essa virose. Porque às vezes quero macarrão instantâneo, então eu vou te comprar, cara. Agora eu duvido, se eu olhar pra trás da Geralda, não vai estar na janela querendo tomar conta da minha vida. Que inferno, fofoqueira. Olha aqui, pode bater o ponto, hein? Se não é porque tá trabalhando com a tua mãe que não vai querer bater o ponto. Deixa que eu bato com a tua mãe. Olha o teu tom comigo, hein, Brito. Tá lerda, tá lerda. Quem que tá lerda? Eu. Ah, não acredito que a Faz Frio chegou. Ué, mãe, que acha que tu não tava pedindo isso lá no sinal? Eu pedi, mas o que eu pedi era pra você fazer enxoval, que tu já é feia. Aí pelo menos tem um dote pra atrair os homens. Olha aqui, filha, falar enxoval, casamento, tu sabia que hoje faz aniversário de casamento eu e mocia? É. Sete chances. Olha, filha, eu tô tão feliz. Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação. Ah. Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de hitter. Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó... Ah, não! Uh! Eu não tô acreditando, tá se engraçando com essa mulher justo hoje, mocia. Poxa, rapaz, precisava isso. Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando. Com essa roupa, mocia. Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira! Carro de que que eu tava gostando que eu tava vendo. Não se mete na minha brinca do pai. Sai daqui. Tu sai daqui. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Graça. Graça, tu vai botar a moça pra fora assim com aquela roupinha? Tá muito frio. Não se preocupa, não, que as penas esquenta. Nem eu sou a galinha. Galinha. Ô, rapaz. Tem muito tempo pra você botar a moça. Ô, mãe. Carro de que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também. Se você dormir aqui em casa hoje, do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber alguma coisa? Eu vou beber. Vou lá pra fora. Vou beber. Mas vai beber o... Mostra se é nosso aniversário de casa mesmo. Então eu vou beber pra comer e morar. Poxa, mas eu tinha preparado um... Um sutiã tão bonitinho de renda pra ficar só com esse mamila, mostro. Agora mesmo é que eu vou beber. Agora... Eu vou. Eu vou. Olha aqui, moça. Se você botar o pé pra fora dessa casa... Tu nunca mais... Tu me tremei de nervoso. Tu nunca mais vai voltar do que dela. Ô, mãe. Ele saiu. Fez assim, ó. Não é pra brama, não. Que eu falo isso só pra causar impacto também. Ai, gente. É muito dramática. Tá dramática. Não dramática nada. Ah, tá sim, mãe. Fica fazendo drama também. Para de ficar fazendo drama. Que eu já achava de fazer drama. É pra fazer um drama... Eu não tô fazendo drama nenhum, não, hein, Brit. Porque só eu sei como é criar as filhas aqui, ó. Com sol. Demais de sol. Sol só aqui nas minhas costas. Depois tu fala que não faz drama. Olha o drama que tá fazendo. É o quê, mano? É o quê? Brit 2. O nome. 2,8. Carro de criança, tu não pode bater em ninguém. Carro de criança, tu pode bater em criança. E desconto a criança. Com mais de 18 anos já faz criança, não é mais criança. Tu vai me bater? Então agora tu vai me bater. Tu tá me filmando? É, você, você que tá no Brasil, jamais, jamais levante um chinelo pro teu filho. Carro de chuva. Olha aqui. Mentira, mamãe não vai bater, não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brit? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar, tô querendo viajar, trocar meu celular, que esse daqui é o set, que era o mais moderno. Ué, mãe? Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro. Mas eu sei valorizar as prioridades. Eu vou fazer isso mesmo, né? Tá, eu vou viajar mesmo. Vou viajar hoje, tu vai ver. Vai, mãe. Vou viajar. Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos, tem coisa de pegação, Tinder. Ai, de que? Por que você não faz no cruzeiro? Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha aqui. A menos que eu vou pagar com cheque predatado, depois eu assusto. Eu vou ver um cruzeiro então. Vê. Eu vou passar um cheque, depois eu vou ver se tem aí no aplicativo. Já tô vendo. Ah, vendo. Aqui, mãe. Tem esse aqui, ó. Irlandiva. Irlandiva. É. Siena. Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro eu vou barbarizar. É? Eu vou pegar Bahia de Guanabara, Santo e Taienhém. E sai cruzeiro pra esses lugares? Claro que sai. Tem até café da manhã em cruz, o que já tá bom. Porque no café da manhã em cruz eu já economizo. Que aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso eu já tenho um potinho do lado, enjoei. Põe aqui, vai no almoço e já come. Ai, mãe, que nojo!